Alô, Débora de Santo Rick Barão É como eu sempre digo É o swing, é o ringan Alô, Piseiro Caridinho Alô, parede estressada Chega o fim de semana e vai rolar corrupção Piseira diferente e hoje o som do paridão Galera tá dançando em novo, som que contagia E que valeu na voz, vai começar a putaria Chega o fim de semana e vai rolar corrupção Piseira diferente e logo som do paridão Galera tá dançando em novo, som que contagia E que valeu na voz, vai começar a putaria Chama! Alô, Lucas Lima, corpo sem noção Alô, céu da roupa, recebeu Chegou o fim de semana e vai rolar a curção Será diferente do hoje o som do barilhão Galera tá dançando no do som que contagia E que barana a voz vai começar a putaria Chegou o fim de semana e vai rolar a curção Será diferente do hoje o som do barilhão Galera tá dançando no do som que contagia E que barana a voz vai começar a putaria Vai gravando o Wesley Lens Sereia Alô, Andi em C10 E aí E aí E aí E aí E aí E aí